Olá amigos, eu sou o Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 7 de janeiro de 2016, quinta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje, novo dia de queda, impulsionados por um pregão hiper rápido na China, meia hora e mais 7% de queda. A gente vem vendo então realmente o índice Bovespa acelerar para baixo, uma vez que fez um movimento que confirmava o rompimento dos 44 mil pontos. O rompimento, pullback, confirmação da finalização do processo de pullback. O mercado cai em poucos dias praticamente 7%, isso é bastante para o índice. O mercado já começa a atingir níveis de sobrevenda no curto prazo. No curto prazo, isso não significa que o movimento do índice se encerra. Não há qualquer sinal de reversão ainda. O que acontece é que os preços se aproximam muito de uma zona de cataclismo, de projeção de canais. Já não é nem tão importante assim. Mas se nós tivermos aí um sinal de reversão, idealmente dado por um martelo, nessa região pode ser interessante, abre espaço para o respiro, mas provavelmente o mercado volta a cair depois. Entre essas várias projeções que nós temos aqui de canais sendo duplicados, esse canal duplicado para baixo, esse canal duplicado para baixo, enfim, nós temos este canal lateral, que foi rompido, e a projeção dele duplicando sua amplitude, nós temos um alvo muito próximo de 39 mil pontos. Esse aqui é o ponto mais importante para o mercado. Quando uma olhadinha no índice de afastamento, vocês percebem que o índice de afastamento do índice começa a aproximar de uma zona interessante por volta de 30. Geralmente, quando os preços alcançam essa zona, o mercado começa a inverter a direção. Mas a gente ainda não tem sinal de reversão. No futuro, vendas feitas a partir da perda dessas mínimas aqui, já vão acumulando uma boa quantidade de pontos, e o candle que nós temos hoje, de certa maneira até se assemelha ao candle de ontem. O mercado abriu no cap de baixa, houve uma tentativa de alta, e no final do pegão o mercado voltou a ceder, fechando o próximo da mínima. Esse candle aqui está com cara de continuidade do movimento de queda. Entra-day, a gente percebe que o pregão de hoje foi muito parecido com o pregão de ontem. A gente teve realmente uma abertura em gap de baixa, o mercado ameaçou um cenário, hoje só ameaçou, não chegou a romper, ameaçou um cenário de primeiro movimento, e depois desenvolveu um processozinho de repique. Hoje menos intenso que o repique nós tivemos aqui ontem. O mercado tentou uma vez, tentou uma segunda vez, não conseguiu, e acabou fechando bem próximo da mínima. Percebam que as bandas novamente se fecharam ao longo do pregão, e mais para o finalzinho do pregão, elas começaram a se abrir novamente. Então o mercado ainda tem espaço para cair no pregão de amanhã. Mas não foi um dia que tivemos enquadramento dos setups que a gente acompanha aqui no índice, não houve operação. No mercado americano, se eu não via um cenário muito claro para o índice americano acelerar, eu estava errado, porque ele acelerou forte para baixo, 2,32% de queda. E o que eu faço agora é pegar esse canal de baixa levemente inclinado e projetar. Então tem essa linha de retorno aqui para nos dar algum ponto aí de alvo. Mas o importante é, para a gente acreditar que esse movimento se encerrou, é ter um sinal consistente de reversão, coisa que nós não temos ainda. Então a expectativa continua sendo de baixa. Para o S&P 500 futuro, mesma coisa. Aqui o mercado também acelerou. E a projeção do canal é mais generosa ainda. Abre espaço, uma queda ainda maior. O próximo suporte realmente importante, não projeção, são os fundos aqui de agosto e setembro, que estão mais distantes no S&P 500 futuro do que no gráfico de Dow Jones, que até apresenta um suporte intermediário antes disso, nessa faixa aqui. O dólar, a expectativa é de alta, na verdade o viés é altista e a expectativa no curtíssimo prazo era para o movimento lateral. Mas acho que o dólar já cumpriu o seu prazo de movimento no curtíssimo prazo, meio de lado, ele deve acelerar logo, logo. O alvo continua sendo aqui o topo de setembro. No intraday, a expectativa era para uma movidação meio errática, ou seja, não ser lá multidirecional, provavelmente o mercado faz um padrão de zigue-zague completamente consistente. é isso que é o que eu me referia e é o que nós estamos tendo dentro dessa congestão aqui. Novamente, o dólar não fez nada, abriu em gap, tentou um movimento de alta, daí marcou melhor essa zona de resistência, cedeu, fechou o gap, se conseguiu sustentar ali na linha d'água, e voltou a subir de leve. Então, agora, nós temos, pelo menos, a zona de resistência bem definida para um rompimento, que é o que eu acho que vai ser para cima. A viés é o que diz um gráfico de área, a gente tem um álcool lá em cima, então, a gente deve estar muito próximo de um rompimento, realmente, dessa zona de congestão. Acho que esse período indefinido para o dólar deve estar se encerrando. O juro caiu um pouquinho mais ao longo do intraday, estressou bem o suporte do gap de novembro e conseguiu fechar em recuperação, montando o martelo com uma crescente de volume. Está com cara de repique, dependendo da superação da máxima de hoje. A gente não tem um cenário ótimo, porque a média de 20% já virou, a gente não está muito distante da média. Então, não é aquele cenário ótimo de operação, mas a superação da máxima de hoje provavelmente produz algum movimento de alta no juro dentro desta amplitude aqui. Provavelmente, algo aproveitável. Se o juro tivesse fechado para a cidade mínima, estaria rompendo essa zona de suporte, acreditaria no teste deste patamar aqui. Isso ainda pode acontecer. A gente ainda não tem esse rompimento. Nas ações, muitas das oportunidades vistas ontem e elencadas ali na lista de trades do Farol, que dependiam de perda de mínima para serem acionadas, apesar do mercado ter produzido a perda mínima, não dá para dizer que foram acionadas. Por exemplo, na Vale 5, a perda da mínima aqui seria um ponto de entrada, só que o mercado pulou completamente qualquer entrada razoável. Então, não deu para executar a trade na Vale 5. Mas a Vale rompe o fundo de dezembro, isso é uma nova sinalização de queda, e a gente tem um novo cenário que eu chamaria de gap de fuga. O que o mercado fez hoje não é muito comum, ou seja, apresentar um gap grande no dia e no dia seguinte também. Geralmente, quando tem o primeiro gap que nos chama a atenção, no segundo dia é possível executar com tranquilidade a partir de acionamento, confirmação. O cenário de hoje não me parece tão bom quanto de ontem, porque o mercado já está um pouco rusticado, mas novamente daí eu vou pensar em operações na perda da mínima e sequendo com o stop acima na máxima. Idealmente, se a gente conseguir visualizar uma oportunidade no intraday, um setup no intraday que justifique uma operação nessa direção, daí melhor ainda. Eu prefiro fazer a operação toda pensada dentro do gráfico em intradiaio e assim reduzir a minha exposição. Vale 5 e Vale 3 rompem o fundo de dezembro e sinalizam a continuidade do movimento de queda. A gente pode mencionar também a BRAP que dos papéis eletados ontem era o que mais chamava a atenção para um 3 a depender da perda mínima. A perda mínima ocorreu, só que a gente não conseguiu execução. Ainda dá para operar e eu ainda prefiro o BRAP a Vale 5 ou Vale 3. A expectativa continua sendo de queda. O PTR 4 também apresentava ontem um cenário de possível guerra de fuga pela perda mínima de ontem no programa de hoje. O mercado aqui também abriu pulando a execução, só que ao longo do intraday conseguiu ir lá executar a operação e a operação, então, nesse caso, está aberta. A Petrobras também rompe um fundo importante, que nesse caso é o fundo de setembro, e sugere com isso a continuação do movimento de queda. Só que a gente não tem um candle feio hoje, a gente tem um candle de indecisão, mas que no atual cenário, que é de ver fortemente baixista, favorece a manutenção do movimento de queda. Não incentiva, favorece, pende, não vai contra, mas não estimula. Então, a perda mínima do candle de hoje seria um novo sinal confirmatório desse romper. a expectativa é de queda. PTR3 fica já num cenário um pouco mais complicado. Também acionou, mas fecha em cima de uma zona de suporte. Gerdau, setor cirúrgico caiu um pouquinho mais, mas ainda não tem sinal de reversão. a CSMA tem um candle de força compradora, o volume de hoje é maior dos últimos pregões, sim, já tem uma distância bastante razoável para a média móvel de 20 períodos e também para o primeiro obstáculo que vem a ser o fundo de outubro, tem os 9% de distância até lá, do fechamento. Se a gente for olhar aqui o índice de afastamento, a gente já ultrapassou a zona dos 30, mas não sei, eu acho que ainda é cedo, até que historicamente existem reversões em pontos bem mais amplos no momento de alta volatilidade e o momento é de alta volatilidade. O fato do papel não ter nem conseguido montar um piercing pattern aí me incomoda, por mais que a gente seja fora das bandas. Então, não me arriscaria no trade de retorno à média em CSNA3. Os em Minas também caem um pouco mais, devem bater lá no R$1,00, tem espaço mais para cair. Os em 3 dos papéis de cirurgia teriam um cenário mais convidativo para um trade de retorno à média, tem aí um 2G com cara de martelo, mas teve muito pouco volume, então também é melhor ficar de fora. O setor bancário Bradesco fechou próximo da mínima, o volume cresceu, o papel ainda não deslanchou para baixo, mas a gente corre o risco forte de ter esse movimento mais forte, um candle mais preto amanhã, porque pouco a pouco o mercado vai se convencendo que a zona aqui dos 19 realmente foi rompida e não tem volta, e hoje fica com cara de que não tem volta, então capaz dos compradores jogarem a toalha e venderem esse papel, a gente tem uma porrada um pouco maior em Bradesco. Itaú fechou abaixo dos 25, fechou na mínima, também está com uma cara de se perder a mínima de hoje deve dar uma pancada para baixo, no intraday a gente tinha como zona importante esta linha, o mercado fechou um pouquinho abaixo da linha, se a gente considerar a sobra foi um centavo ali, o rompimento dessa região seria um bom, provavelmente um bom sinal para uma venda, e provavelmente a gente vai ver isso amanhã. Banco do Brasil também, ainda sem mostrar um quendo maior, fecha mais claramente abaixo do suporte de setembro, ontem fechou em cima, hoje agora fecha na mínima, o volume também é levemente decente, tem espaço para dar mais uma pancada, então o setor bancário e o viés é também bastante baixista. Banrisul também vai dando continuidade ao movimento de queda, e SAMB11, acho que é um papel que está mais bonito, está mais forte, bateu numa zona de alvo aqui por volta de 13,70 e por enquanto está se segurando, talvez pressione um pouco mais essa zona de suporte, mas se a gente tiver um sinal de reversão importante aqui, um candle que dê ideia de força, dá para pensar uma operação de compra para retornar à média. Esse patamar foi um pinto, daí a próxima zona de suporte é ampla, essa região aqui inteira. Outros papéis, arezo, reparem que nós mencionamos no pregão de ontem, ontem não, perdão, anteontem, a possibilidade de uma compra na operação da máxima aqui do dia 5, essa operação foi acionada ontem, hoje o papel transitou abaixo dessa mínima. Reparem que nós temos essa sombra aqui, para orientar o nosso stop, e independente da sombra, na regra da volatilidade, com a quantidade de 41,24, nesse queno, então a gente pede um stop de 4,20%, que não foi alcançado. O stop estaria abaixo de 19,7%, provavelmente, então essa sombra aqui não estopou e agora o papel até está mostrando uma certa força para repicar. Brasil Foods rompe essa congestão, existiu o suporte por volta de 54, o papel consolidou três pregões em cima desse suporte, agora rompe, fecha na mínima, um pouquinho distante da média móvel de último período, mas estava com cara de prosseguir no movimento de queda, a gente poderia pegar essa amplitude e projetar para baixo e também usar o fundo que nós temos aqui em maio de 2014 como a região como objetivo, então entre 48 e 90 e a faixa aqui dos 48 e 20. Elet 3 também oferece rompimento, a gente tem essa congestãozinha aqui, essa consolidação, hoje rompe, rompe gap, falta um pouco de volume, é verdade, mas está com cara de que vai acelerar para baixo, se houver a perda mínima, a gente poderia usar a perda mínima já que há o gap como argumento de gatilho, o alvo principal ficaria lá nos 4,70, mas há um suporte intermediário por volta aqui dos 4,96. HGTX, a gente já mencionava ontem que o papel havia praticamente cumprido o alvo, teria faltado um centavo, fez um piercing pattern que chamava um pouquinho a atenção, não era o cenário para operar de swing trade, mas valia a pena a gente ficar de olho e entrar ali para ver se a gente encaixava com o setup do comprador. Não houve superação na máxima de ontem do pregão de hoje, o papel chegou a cair, acertou aqui o alvo agora mais claramente, até ultrapassou por alguns centavos e também conseguiu reverter, fechando novamente com uma cara de reversão. Novamente, não acho que vale a pena a posição de swing trade, mas se a gente conseguir achar uma brecha entre a D e um setup autista, o cenário aqui deixa essa oportunidade um pouco mais interessante. Itaúsa, aqui no setor bancário, a gente teve uma venda no dia 4, desde então o papel veio meio andando de lado, mas isso aqui está com toda a cara de são respiro para o papel voltar a cair, transição abaixo das mínimas aqui recentes, provavelmente o papel dá mais uma pancada para baixo e fiquei com a impressão que o setor bancário está se preparando para dar uma porrada amanhã que pode ser a porrada final e no índice antes do repito de curto prazo. No intraday, vamos ficar bem atentos ao suporte, nós temos aqui em volta de R$ 6,60 roubando essa região e abre espaço para vendas. JBS, ontem era o papel numa porrada, eu mencionei que seria legal ver o papel caindo um pouco mais no intraday e alcançando a faixa de próximo de R$ 10,00 ali de poder ter um cenário de sinal de reversão intraday bem aproveitável, mas o papel não bateu lá e conseguiu produzir uma boa alta hoje, quase 6% de alta, um bom volume. Como um trade retorno na média eu acho que não vale a pena, a gente está muito próximo já dos obstáculos aqui do tamanho desse stop. Mas, de novo, é aquele tipo de papel que para um day trade se a gente tiver uma oportunidade, uma brecha, talvez um rompimento de linha d'água para cima, pode ser um bom trade. Hoje a gente já teve, teve o rompimento de linha d'água, que não foi só um rompimento de linha d'água, mas também uma barra de ignição. Foi um cenário bem bonito de trade. amanhã a gente pode tentar um pouco mais de pressão do levedor para testar, no mínimo, a resistência dada pelo Gué para o volto dos 11,30. Ou, talvez, com sorte, até buscar mais de amóveis de 200, vai estar transitando ali na faixa dos 11,60. Magazine Luiza, nós mencionamos que, ontem, com aquela barra mais sólida de baixa, vendas ficavam muito mais seguras, aí provavelmente a gente veria o papel caindo, o papel chegou a cair 21% hoje, fechou com uma queda de 13, tem espaço para cair ainda um pouco mais, vou buscar aqui a média de amóveis de 21 períodos. Mas não deu uma brecha de entrada no intraday muito fácil aqui, então não conseguimos encaixar o setup. MRV3 vem andando de lado, se apoiando nessa linha de referência para o volto dos 8,26, uma linha de suporte, hoje faz um martelo estressando essa zona de suporte, com bom volume, superação da máxima que pode interessar para compras dentro desse retângulo, tendo como resistência a faixa dos 9,7. E por fim, rumo 3, uma venda também recente, hoje é uma pancada forte, quase 13% de queda, fechamos na mínima, a gente já deve estar próximo do fim desse movimento, pelo menos do movimento de curto prazo. Muito bem, então foi isso que chamou mais atenção no pregão de hoje, eu fico por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã. Até amanhã.